Hoje nós vamos ter uma conversa Pra ver que em tudo existe uma razão Vamos pensar, repensar a vida No pensamento e no coração Olho no olho quem fala a verdade Presto atenção, meu coração me diz Se a vida ensina, eu sou o aprendiz Pra presidente do nosso partido Santa Catarina já decidiu É Paulo, esse é o nosso candidato E Rui Falcão pelo Brasil É nossa estrela, é o nosso partido É o nosso estado que vem e que diz É Paulo, esse é o nosso candidato E Rui Falcão pelo Brasil É nossa estrela, é o nosso partido É o nosso estado que vem e que diz É Paulo, esse é o prazer feliz É nossa estrela, é o nosso partido É o nosso estado que vem e que diz É Paulo, esse é o prazer feliz Pra ser feliz É o nosso estado que vem e que diz É o nosso estado que vem e que diz É o nosso estado que vem e que diz